Atenção, Cruzeiro, exerta rede 6x1 para o top de 6 segundos. E aí, galera, tudo bem com vocês? O vídeo de Olheiro de hoje vem falar sobre Lucas Ramon Barrios Cáceres, centroavante paraguaio e argentino, que jogou a temporada 2017 pelo Grêmio, está ficando sem contrato agora e pode ser uma opção do Cruzeiro para o comando de ataque em 2018. O Barrios é argentino de nascimento, ele é da cidade de San Fernando de la Buena Vista, na Argentina, mas se naturalizou e defende a seleção paraguaia desde 2010. Pelo seu país adotivo, digamos assim, ele tem 36 jogos disputados e 10 gols marcados. Jogou a Copa do Mundo de 2010 e as edições da Copa América de 2011 e 2015. O início de carreira foi na temporada 2002-2003 no Argentinos Juniors, onde ele marcou 5 gols em 17 partidas logo na sua estreia como profissional. Na temporada seguinte jogou pelo Tigre da Argentina, onde não marcou gol em 16 partidas. Temporada 2004-2005 se transferiu então para o Temuco do Chile. Por lá começou a ter um bom desempenho com 28 jogos e 12 gols. Iniciou a temporada seguinte pelo Tiro Federal, um clube argentino onde ele marcou um gol em 12 partidas e chegou na temporada 2005-2006 ao Cobreloa. Por esse clube chileno, jogou 39 vezes, marcou 26 gols e acabou sendo então vendido para o Atlas do México, que desembolsou 1,9 milhões de euros em sua contratação. Mas o desempenho no México não foi bom, foi apenas um gol marcado em 14 partidas e isso fez com que o clube mexicano emprestasse então para o Colo-Colo também do Chile, que pagou 400 mil euros pelo empréstimo de uma temporada. No Colo-Colo, o Barrios se achou de vez, fez 43 jogos e marcou 38 gols e isso motivou o clube chileno a pagar ali mais um milhão e meio de euros e garantir a contratação em definitivo do jogador. Mas o Barrios ficaria pouco tempo no clube porque com apenas mais 15 jogos e 15 gols, incrivelmente, ele chamou a atenção do futebol europeu, mais especificamente do Borussia Dortmund, que vivia uma fase de reestruturação. Os aurinegros pagaram então 4,2 milhões de euros e garantiram a contratação de Barrios. No clube alemão, ele ficou três temporadas. As duas primeiras muito boas, inclusive como titular, na primeira foram 36 jogos e 23 gols, já na temporada 2010-2011 foram 21 gols em 41 jogos, mas a terceira temporada foi prejudicada por problemas físicos e pela ascensão de um outro centroavante chamado Robert Lewandowski, que acredito que todos conheçam aí o grande camisa 9 do Bayern de Munique atualmente. Nessa última temporada foram 25 partidas apenas, com 5 gols marcados pelo Borussia, e ao final da temporada, quando o clube conquistou a segunda Bundesliga seguida, o Barrios é bicampeão alemão, o atleta foi então jogar no Guangzhou Evergrande da China, esse mesmo clube que hoje tem lá o Ricardo Goulart e tudo mais. Na época, os chineses já investiam bem e pagaram 8,5 milhões de euros pela contratação do atleta, que jogou duas temporadas na China, disputando um total de 31 jogos e marcando 13 gols. O desempenho não foi o que os chineses esperavam, né, e o Barrios então acabou indo parar no futebol russo. Ele foi comprado na temporada 2013-14 pelo Spartak Moscou, que pagou 3 milhões de euros pela sua contratação. Em Moscou, o desempenho não foi legal também, foram 20 jogos no total com apenas dois gols anotados, e meio que para se livrar do alto salário dele, o Spartak Moscou emprestou o jogador então ao Montpellier da França, onde ele jogou a sua última temporada na Europa. Foram 11 gols anotados em 33 partidas, e veio então o interesse do Palmeiras no seu futebol. Em julho de 2015, né, o Palestra Itália lá de São Paulo pagou então por volta de 3 milhões de euros na contratação do Barrios, que já na sua primeira temporada marcou 8 gols em 21 partidas. Não foi um desempenho nada espetacular, convenhamos, mas ele foi importante ajudando o Palmeiras a conquistar a Copa do Brasil em 2015. Já em 2016, temporada seguinte, o desempenho foi ainda pior, foram um total de 22 jogos com apenas 4 gols, muitos problemas de lesão, alguns problemas com o treinador também, a gente sabe que o Cuca é um cara difícil de lidar, e ganhando mais de um milhão de reais por mês, a situação estava meio complicada para ele no Palmeiras, o custo-benefício não estava valendo muito a pena, né, o Barrios que foi contratado na época como um presente da Crefisa ao Palmeiras. O Paraguai foi um mero figurante, né, na conquista do Palmeiras do Brasileirão 2016, iniciou a temporada 2017 também pelo Clube Paulista, jogou uma partida e inclusive marcou um gol no Campeonato Paulista desse ano pelo Palmeiras, mas acabou sendo liberado para jogar no Grêmio, né, o Palmeiras liberou o jogador apenas para que o Grêmio pagasse os salários e tudo mais, para que resolvesse o seu vínculo lá e não onerasse mais a folha de pagamento do Clube Paulista. O Barrios foi então para o Grêmio, teve um ótimo início, quando a gente observa toda a passagem dele, os números não são tão bons, são uns 45 jogos no total e 18 gols marcados. É engraçado ver a distribuição dos gols dele, porque no início da passagem ele marcou muitos gols, mas nos últimos 3, 4 meses do ano, por exemplo, ele marcou apenas duas vezes. Uma delas é claro que teria que ser contra o Cruzeiro, né, foi na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, ele que marca o gol do Grêmio, mas por sorte a gente consegue reverter gol de cabeça do Hudson em vitória nos pênaltis. Eu acho que o Barrios é um bom jogador, mas acho que o grande problema dele é o custo-benefício. E explico por quê. Quando o Barrios foi contratado pelo Grêmio, falaram que ele ia ganhar 350 mil por mês, depois falaram que seria 500 mil. Segundo uma reportagem recente da RBS, o Barrios ganha entre salários e luvas atualmente 1 milhão e 100 mil reais por mês. E é justamente por isso que o Clube Gaúcho não deseja mantê-lo para o ano que vem, acha que não vale a pena. E nesses moldes eu acho que também não vale a pena pensar nele para o Cruzeiro, esse valor é completamente absurdo por um jogador que a gente nunca sabe o que esperar, e pelo que a gente observa na carreira dele, o Barrios sempre foi marcado por muita irregularidade. Eu diria que olhando o mercado atual, para pagar no máximo ali uns 500 mil por mês, entre salário, luva e tudo mais, é um bom nome. Até 500 mil. Passou disso, amigo, ó, vai para qualquer outro lugar, por raio que o parta, não vale a pena investir nesse tipo de jogador, até porque jogador que tem histórico de lesão e histórico de irregularidade, você aposta com os dois pés atrás. E eu sigo insistindo que o Barcos me parece ser uma opção melhor do que o Barrios, e olha que a questão de idade aí não tem grande diferença, né? Ambos são jogadores na mesma faixa etária, beleza? Galera, essa é a minha opinião sobre o jogador, eu gostaria de ouvir a sua aí, deixa nos comentários, beleza? Deixa também o like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho